Investigadores da 2ª Delegacia do bairro Primavera estão tentando localizar e prender um elemento com apelido no submundo do crime como Chupa Cabras. Ele agrediu uma equipe de televisão. A equipe da TV Antena 10, composta pelo jornalista Douglas Ferreira e o cinegrafista Francisco Cardoso, estavam realizando uma matéria na Zona Norte quando populares informaram de que o elemento, conhecido como Chupa Cabras, estava agredindo a família. A equipe de TV se aproximou e foi violentamente agredida. Se observa nas imagens e nós vamos conversar com o delegado Mamédio Rodrigues, que é o titular aqui da 2ª Delegacia, para saber como estão as investigações para localizar e prender esse elemento. O delegado, o senhor viu as imagens, inclusive estava solicitando da TV imagens das agressões e também para tentar localizar a placa da moto, para prender esse elemento, porque são agressões fortes, com palavrões. O senhor observa que ele joga pedaços, blocos de concreto, tijolos na equipe de TV? Com certeza, inclusive colocando em risco a integridade de outras pessoas, que por acaso estavam passando pelo local. Foi o que eu assisti. Na realidade foi feito, nós temos aqui já a placa da motocicleta, inclusive já estamos providenciando a identificação dos extratos do veículo, para que a gente possa chegar o mais rápido possível a esse indivíduo. Nesse momento o cinegrafista, uma das vítimas, prestou depoimento para o senhor, registrou um boletim de ocorrência, o senhor também vai ouvir o repórter, enfim, vai ouvir a equipe, exatamente para a partir de agora continuar nas investigações. É, evidentemente que a partir do BO nós vamos formalizar o procedimento, e esse procedimento tem um rito, nós temos que ouvir as vítimas, primeiramente, e logo em seguida juntar o que for preciso, no caso aí para endossar a denúncia, no caso aí da agressão, e logo em seguida ouvir o acusado, para que ele possa responder criminalmente por isso. Tá certo, obrigado ao delegado Bamed, o cinegrafista está aqui com a gente aqui, nós vamos tentar ouvi-lo. Quer dizer, vocês estavam passando, depois de realizar uma matéria aqui na Zona Norte, Zona Norte sobrou um assalto, de repente foram chamados e aí já começaram as agressões. Isso, Bernal, a gente está finalizando a matéria e os populares chamaram a gente... Uma outra matéria, né? Uma outra matéria, aí os populares chamaram a gente dizendo que estava havendo uma confusão. Quando a gente chegou no local, a gente já foi logo agredido. Eu mal desci do carro, liguei o equipamento e o rapaz já começou a jogar pedra na gente. Pedradas, palavrões... Tudo, palavrões, agressões, quebrou meu crachá. Danificou a câmera, né? Danificou a câmera e tentou agredir o repórter. Tá certo, aqui o cinegrafista Francisco Cardoso, né? Nas próximas horas o jornalista Douglas Ferreira também será ouvido aqui pelo delegado Bamed, para continuar aí, portanto, o inquérito policial e tentar localizar esse elemento e encaminhá-lo para a justiça aqui da capital.